O Mamãe O Mamãe, ô que calor O Mamãe, ô que calor O Mamãe, ô que calor Calor, calor da barriga É 33 mil em pleno Com toda dedicação Aqui no Parque Azabrante Essa festa de morão E meu amigo Marquinhos Faz a organização O Mamãe, ô que calor O Mamãe, ô que calor O Mamãe, ô que calor O calor, calor da barriga Sai, vaqueirama, de 10 a 13 E o Parque Azabrante Está em festa Oamãe, ô que calor Tchau, tchau Tchau Tchau